O que é o Mundo da Criança? O que é o Mundo da Criança? O que é o Mundo da Criança? Lamentavelmente, é com tristeza que eu falo isso, mas os dados e as informações mostram que a violência acontece a partir de atitudes de pessoas próximas. É muito chocante essa informação, porque certamente a mãe que ama o filho e que tem as suas necessidades profissionais, precisa sair de casa para o trabalho e fica uma pessoa supostamente de confiança cuidando daquela criança que não precisa ser adolescente para sofrer um agravo desse tipo. O adolescente sofre principalmente o agravo sexual, que é mais comum em crianças do sexo feminino. De 7 a 14 anos, nós temos a violência sexual, é o que predomina e predomina no sexo feminino. Poderíamos mostrar aí a tabela seguinte, nós vamos ver que esse slide mostra para a gente que você tem no sexo feminino 4,5 vezes mais do que o sexo masculino quando você tem, se trata de violência sexual. Para o telespectador, nós falamos da violência física, orgânica, nós falamos da violência da negligência, dos aspectos psicológicos, nós falamos até da violência fatal, mas a violência sexual é muito humilhante para a família. A gente está dizendo isso para você como um testemunho daquilo que a gente enfrenta, não é um enfrentamento, mas é aquilo que a gente participa como profissional, como quem cuida das crianças. E o pediatra tem essa relação muito próxima com a família, de tal forma que quando há um fato desse tipo, a avaliação da criança é feita pelo pediatra, a conversa é feita da família com o pediatra e eu queria testemunhar de quão difícil é a abordagem disso para o coração da família, do pai, da mãe e para o profissional que tem que trabalhar com essa situação. Então, realmente assim, a gente, cuidado com as meninas, não, mas eu tenho absoluta confiança. Eu acho que você deve ter, e acho que isso é importante ter, mas não custa aquela observação, aquele cuidado, quando você deixa um filho em casa para o trabalho, para uma viagem. Tudo isso a gente percebe que são as oportunidades, são as oportunidades. Você deixou numa situação e por necessidade, por viagem, trabalho, doença e realmente é isso que de repente você é surpreendido com uma coisa triste. E eu preciso fazer aqui um adendo rapidinho, doutor, que a gente não pode esquecer. Uma vez detectada a violência doméstica, denuncie, tome providências judiciais com relação a essa violência. Isso é policial. É policial, é porque na verdade é algo assim comprovado. Isso não conserta, viu? Isso não conserta, não é, não adianta você achar que não, foi só uma vez. Denuncie, denuncie para que o responsável por essa violência seja afastado do convívio de pessoas inocentes e indefesas. Porque ele só pega indefeso, viu? É uma falta de estrutura emocional tão grande, né? Ele gosta do desproporcional, daquele que ele tem o domínio total. Se tiver que, não consegue. Vamos ver o próximo slide para a gente ver assim que... Olha, Marco, você tem o abuso sexual, isso que a família precisa estar atento. É uma das mais terríveis maus tratos, como você está comentando, e que traz grande carga emocional para a família e, é claro, para a criança ou mesmo para o adolescente. O adolescente não está fora disso, sabe? Vocês precisam enxergar o adolescente também como um elemento frágil. Ele pode estar, ser vítima de uma violência doméstica. Então, precisa olhar para isso que o abuso sexual, a violência sexual, quando é claro, você tem uma violência física, orgânica, a criança maior pode até se defender. Mas o bebê, não. Dois anos, como aconteceu, ele não tem mecanismo de defesa. Ele é chacoalhado, balançado e isso acaba levando a um traumatismo importante, o mais comum traumatismo de crânio, quando a criança é balançada. Mas nós estamos falando para você estar atento sobre o aspecto do abuso sexual, da violência sexual, que é um tipo específico de abuso e dos mais tristes. E que isso traz consequências importantes. A gente pode mostrar na tela, só para a pessoa entender, você pode ter essa violência sexual, mas você pode ter por contato sem penetração, sabe? Toque, carícias, masturbação, etc. Ou até com penetração, boca, ânus, vagina. É impressionante como a gente que atende, Marcos, você vê a descrição daquela criança de 7, 8 anos, do que aconteceu com ela. Então, é muito pesado isso, é muito difícil isso. E eu vou dizer, existem, não são casos assim tão fortuitos. Você viu um lá, não? E a gente está... Infelizmente, é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, a gente... E mais uma vez ressaltando, não há classe econômica, viu? Classe social. Isso é para o rico, para o pobre... Exatamente. As classes não fazem diferença, não. Você tem que tomar cuidado. Não, mas... Eu saio, mas eu sei com quem eu deixo. É... Eu acho que é bom pensar assim, né, Marcos? Mas tomar cuidado que o assunto violência doméstica existe. E o assunto violência doméstica do tipo sexual é atualmente, Marcos, muito comum. É a tal do... Acho que a gente tem que confiar desconfiado, né? Naquele um joio no peixe, outro no gato, né? Ah, não tenha dúvida. Não pode... Porque a gente pode mostrar o slide seguinte e vocês vão ver assim que... Você fala, pô, mas isso é só a gente acertar um pouquinho em casa. Não, não é isso, sabe, Marcos? A gente tem assim, como causa de criança, problemas de abuso sexual, crianças que começam a não ir bem na escola. Então, você tem um prejuízo na formação daquela criança, aí a família vai entrar em contato, vai começar a apurar o fato e detecta uma violência sexual. A criança passa a ser ansiosa, aquela criança triste que mudou o comportamento. E aí, coisas assim, situações mais sérias, tanto no momento, a médio, a curto prazo, como a longo prazo. Você pode ter depressão, você pode ter, no futuro, baixa estima. A pessoa cresce em função daquele trauma, pode ter uma disfunção sexual. E até outros assuntos como envolvimento com drogas, distúrbios de comportamento. Isso não é só no momento, você tem sequelas isso para a vida adulta. Então, é um assunto, assim, realmente que tem uma repercussão, tanto de imediato como a médio prazo e até a longo prazo, na qualidade de vida daquela pessoa, daquela criança que sofreu uma violência doméstica do tipo abuso sexual na infância. É uma realidade, precisamos pensar mesmo sobre isso. Se você ligou o televisor agora, perdeu, mas confira aí no nosso Facebook e também na reprise durante a semana. É, Marcos, é apenas para lembrar a importância deste fato. Mas o que a gente quer dizer, continuar dizendo, olha, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês, um final de semana muito feliz. Ótima semana e até a próxima. Música 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 Mundo da Criança Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil E Colégio Criativo Uma escola mais humana sempre Música